Bem-vindo ao podcast Cardiopapers, aqui a gente discute tudo sobre cardiologia, a gente lhe mostra como se manter atualizado em cardiologia, mesmo que tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Eduardo Lapa. Eu sou André Lima. E hoje o tema, galera, é interessante, o que fazer frente a uma dúvida no consultório. Comum demais, né, galera? Você está ali na residência, quando você está na residência é bom demais, né? Teve alguma dúvida? Chefe, vira para cá, é o chefe que vai tomar a decisão em última instância, você bota lá discutir com fulano de tal e tal. Na hora que você vai, mesmo que você não concorde muito com a conduta, mas tem alguém se responsabilizando pela parada, show. A partir do momento que você se forma ali, termina a residência e vai para o consultório, aí a coisa muda um pouco, né? Porque aí chega aquele caso que você fala, rapaz, esse aqui agora eu estou em dúvida, eu nunca peguei um caso desse, não. Tem um amigo meu que é cirurgião que sempre brinca, né? Não, mas consultório de clínica é muito bom, porque você sempre pode falar para o paciente, ó, faça esses exames aqui e na próxima consulta eu lhe digo como é que a gente vai proceder e tal. Mas e aí, Galego, como é que a gente fazia? Vamos voltar ali agora, né? A gente acabou a residência já tem uns 12, 13 anos. Vamos lembrar, quando a gente acabou ali a residência, não existia o WhatsApp, não existia nada disso, como é que a gente fazia para se virar nos 30 quando aparecia uma dúvida aí do consultório, da UTI, alguma coisa do tipo? Diz aí, o que é que tu lembras? Isso é interessante, né? Porque são escolhas e quando você tem que fazer uma consulta, nada mais é do que você fazer, baseado no conhecimento que você tem, várias escolhas, tanto de métodos diagnósticos, escolhas de diagnóstico para aquele paciente, de terapêutica, e nenhum de nós tem todo o conhecimento para ter tudo na ponta da língua. E aí, na nossa época, lembro, na época de doutorando ou de interno na faculdade, a gente, inclusive, usava, levava aqueles livros de manual de bolso, black book, aquele livro encapado com algumas figurinhas, que era um momento de salvação. Não existia o WhatsApp, não existia o Skype. É estranho, né? O mundo sem o WhatsApp é estranho, né? Mas não tinha, né? E parece que foi... Um século atrás. Até na época do eco, imagina. A gente fazia eco-cardiograma, eu fazia resenção de eco, a gente fazia as imagens, tinha que deixar armazenada para, no outro dia, a gente dar o laudo depois que o preceptor avaliasse. Só contextualizando, isso aí era 2011, 2012, por ali, né? Já tem um tempinho, já. Exato. Então, o poder de decisão, às vezes, a responsabilidade era muito grande e, às vezes, você não conseguia dar aquela resposta de imediato. Então, hoje, com o passar do tempo, a gente consegue ter uma interação. Mas diz aí, nessa época aí, 2010, 2011, 2012, tu estava com uma dúvida, o que é que tu fazia? Eu, pessoalmente, o que é que eu costumava fazer? Meu pai é cardiologista, né? Confio demais na opinião dele. Pai, estou com o caso aqui, o que é que você acha? O doutor Brivaldo, que era meu chefe lá na UFPE, tinha sido meu professor também. Doutor Brivaldo, vê o que é que o senhor acha aí e tal. Mas, assim, não é todo mundo que tem, né? Um chefe próximo, um parente, um amigo muito próximo que você confie para tirar aquela dúvida para o telefone, né? Durante o plantão, o que você tinha eram os outros colegas que estavam ali durante o plantão para tirar aquela dúvida. E aquilo ali era restrito. E que, às vezes, é um estudo duplo-cego. Você não sabe, o cabo não sabe também e tal. O universo de pessoas para você tirar a dúvida ou debater um determinado assunto era muito pequeno. Limitado. É, muito pequeno. Limitado. E era justamente essa possibilidade. Cada um dá a opinião e aquilo ser embasado ou não era mais complicado. Então, sem as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje, o mundo era bem mais difícil. E para o paciente e para o médico também era mais difícil de ter essa opinião. E aí a gente perguntou, Galego, lá no Stories, justamente isso, né? Com o que você costuma tirar suas dúvidas, né? E aí apareceu uma grande quantidade de gente que colocou, né? Com um colega mais experiente, com um chefe antigo. Muita gente disse isso. Uma porcentagem razoável. E aí a gente perguntou na sequência, mas vê, você fica constrangido de ficar ligando ou mandando mensagem para a pessoa para tirar dúvida? E mais de 90% do pessoal falou, pô, eu fico constrangido, né? Porque as dúvidas não são tão infrequentes, pelo contrário. E aí você fica mandando ali, dia sim, dia não, mensagem, chefe, não sei o quê. Já acabou a residência, tem dois, três anos. Você fica perturbando ali o chefe. Tem o meio limite, né? Então é complicado você ficar dependendo da boa vontade, né? Você não está pagando nada para ninguém ali porque o cara disso é só na boa vontade. E aí muita gente falou nessa limitação, né? E tem a intimidade de chegar, falar e ligar. E muitas vezes você terminava assumindo um risco, ficava na dúvida, porque não teria aonde procurar essa informação de forma rápida, de forma principalmente de uma forma confiável. Porque uma informação confiável é hoje uma das limitações. Hoje, no universo que a gente vive, a gente vive bombardeado de muita informação. A gente tem o doutor Google que está lá e tem tanto informações confiáveis quanto informações não confiáveis. Então a tutoria desse conteúdo é muito importante. E uma informação na área médica que seja inverídica, ela, além de não ajudar, ela pode atrapalhar muito a vida do paciente. Então isso é uma responsabilidade de que quando você delega para uma plataforma como o Google sem nenhuma tutoria, aquilo vai vir como relevância. Se aquilo foi uma notícia falsa ou que teve uma repercussão... Ou desatualizada, né, galera? Ou desatualizada, uma repercussão que teve uma repercussão grande por estar errada, você não vai saber isso. Então essa informação confiável eu acho que é a chave e é um ponto aqui que a gente precisa sempre pensar. Aí eu sempre digo para as meninas, né, eu tenho duas filhas, né, uma de cinco, outra de oito anos, eu sempre digo para as meninas, olha, quando vocês não souberem alguma coisa, de duas, uma. Ou vocês vão perguntar para alguém que sabe mais do que vocês, geralmente sou eu e a mãe delas, né, ou você vai ler, etc. E essa era uma via que, óbvio, né, sempre existiu. Ah, estou em dúvida aqui no caso, vamos pegar a diretriz para ver, vamos pegar o livro para ver. Mas isso dá trabalho, né, óbvio, você achar aquela informação que você está em dúvida, pô, estou em dúvida que eu estou com um paciente usando três antipertensivos, não estou controlando, o que é que eu vou fazer? Aí pronto, aí tem uma diretriz só sobre isso, aí você vai parar para ler uma diretriz de 40 páginas, nem sempre dá tempo, né? E além disso, existe divergência de literaturas, às vezes a diretriz americana diz uma coisa, a diretriz brasileira diz outra, aí você vai pegar um livro tipo Brown e tal, diz outro, enfim, tem todo esse negócio. Fora a fluidez da verdade, né, a fluidez da verdade, porque em algum momento a conduta era aquela, depois com as novas evidências a conduta vai mudando. Exatamente. E o objetivo hoje é sempre a gente ter um aumento de eficiência. E como é que a gente pode ter um aumento de eficiência nessa avalanche de informações? É justamente ir e limitar a quantidade de escolhas que você tem. Então se eu tenho muita fonte para muita fonte de informação, muitas vezes ela trava e você não procura em nenhuma ou vai procurar em uma informação errada. Então é importante você delimitar para conseguir ir direto ao ponto e resolver o problema que você tem de forma confiável. Mas aí, Galego, se a gente for lembrar ali, eu não me lembro se foi em 2012 ou 2013, aí surgiu o WhatsApp e o WhatsApp ajudou bastante isso, porque antes você entrava em contato com as pessoas individualmente, né? Eu estou falando, chefe, não sei o que, o que você acha? Era uma pessoa. Os grupos de WhatsApp, que agora estão gigantescos, mas no começo eram algumas dezenas de pessoas, ajudaram muito. Eu lembro bem a gente ali em 2013, 2014, já no grupo do INCOL que a gente tinha, com o pessoal que fez residência junto com a gente e todo mundo botando o caso e pessoas muito bem formadas no INCOL e tal, pessoas muito acima da média ali, o grupo da gente era excepcional. E aí, beleza, você já consegue ali um campo extra para discutir caso. Lembrando que tem até neto que é amigo da gente que fala, rapaz, mesmo nesse grupo aqui ninguém enxerga nenhum consenso, porque você colocava ali e aí, obviamente, era o viés de botar os casos mais difíceis, aqueles que fugiam totalmente da diretriz e aí um achava outra coisa, um achava... Mas quantas pessoas têm acesso a um grupo ultra top de gente que fez a melhor formação possível e tal? A maioria não tem isso. É justamente o círculo de confiança. Exatamente. Ter um círculo de confiança e de informações confiáveis é muito difícil e a possibilidade de você entrar num círculo desse cada vez é mais restrita. Então, a ideia e o nosso conceito desde a fundação do Cardio Papers era popularizar e compartilhar informações. Isso é um dos nossos propósitos desde o início. E aí, Galego, aí a outra coisa que a gente viu nos últimos anos foi a gente começou com os cursos online, inúmeros cursos, curso de prova de título, de especialista, 64,5% aprovados em 2022 foram alunos da gente, curso de eletrocardiograma, mais de 11 mil alunos já e assim por diante. E todas as vezes nesses cursos, uma das premissas do curso é a dúvida que você tiver como aluno na hora que você mandar vai ser o professor que deu aquela aula que vai lhe responder. E aí eu estava vendo outro dia desse, Galego, a gente está chegando perto de 10 mil dúvidas respondidas para os alunos aí nos últimos dois, três anos. 10 mil dúvidas. É coisa para caramba. E aí eu comecei a pensar, a gente discutiu isso junto. Uma informação relevante que eu pensei agora, cara, a gente não sabe tudo, o professor não sabe tudo, muitas das perguntas dos alunos são difíceis e a gente vai procurar, a gente vai procurar a referência e qual é a sacada principal? É que os professores, os grupos, eles estão também em círculos de confiança e você pode potencializar, amplificar, como a gente viu em bioquímica, naquelas amplificações, você pode perguntar, a gente vai procurar a melhor forma, a gente vai entrando em grupos de confiança, tendo acesso a outras pessoas e a resposta vem de uma forma mais confiável. Então, não achem que os professores também sabem tudo, mas a gente está totalmente disposto a procurar uma fonte que realmente seja confiável para trazer aquela informação naquele contexto e naquele momento. E aquele negócio, hoje em dia, a equipe de conteudistas do Cardio Papers, médicos que produzem conteúdo, supera 45 pessoas. Então, quantas vezes a gente já não fez isso? Alguém pergunta uma dúvida ali cabulosa de arritmia, por exemplo, a gente aciona lá, tem Pedro Veronese, Lúcio Saciloto na equipe da gente. Pessoal, o que vocês acham desse caso aqui? E basicamente, a gente passa para o pessoal a opinião de pessoas ainda mais experientes do que a gente naquilo e por aí vai. Mas aí vem o pensamento, né, Galego? 10 mil perguntas respondidas. Essas 10 mil, a resposta apareceu para uma única pessoa, que foi a pessoa que fez a pergunta. Vê a quantidade de conhecimento que ficou, entre aspas, perdido aí, né? Porque dava para escrever um livro gigantesco, só com essas respostas, essas perguntas em números muito relevantes, né? E a gente começou a ficar com aquela pulga atrás da orelha. Além disso, né, milhares e milhares de perguntas respondidas no Instagram da gente. Todo dia a gente coloca, né, caso clínico no Instagram. O que você acha desse caso? E vai respondendo o pessoal, tal. Mas como a gente sabe que o Stories depois de 24 horas ele cai, né? Também perdido, né? Esse conteúdo todo. E a gente começou a pensar, né? Rapaz, como é que a gente podia juntar essa equipe do Cardiopapers top com capacidade tecnológica que a gente não tinha anos atrás e dar acesso à informação para milhares e milhares de pessoas do Brasil afora. Imagina, Galego, às vezes o cara fez residência em um lugar bom, fez aqui no Procap, aqui em Recife, fez no Incó, no Dante, na... Enfim, Instituto de Cardiologia lá no Rio, enfim, tantas residências boas que a gente tem aqui no Brasil. O cara fez uma formação boa, mas depois ele voltou lá para o interior de Pernambuco, para alguma cidade de pequeno, médio porte, vida que segue, a pessoa prefere ficar ali numa cidade mais tranquila, mas está longe dos centros universitários. Os anos começam a passar, três anos, cinco anos, dez anos de formado e começam a aparecer aqueles casos, ele já não tem mais o network ali, aquele chefe dele da época da residência que era top, já tem dez anos que ele não fala com o chefe, como é que eu vou tirar essa dúvida aqui? Independente do local onde ele está, ele pode estar na NASA, ele não vai ver todos os casos. Isso. Independente, isso para qualquer pessoa, independente da formação, independente de onde você estiver. É impossível dominar tudo. A ideia é justamente você utilizar as experiências do grupo, porque o grupo sempre vai ser mais inteligente do que uma pessoa individualmente. Então, você pegar a inteligência do grupo, isso é muito importante, você pode, inclusive, aprender com o caso que um colega passou e você trazer aquilo para a sua experiência e já saber caso apareça para você, você já tem uma base aí de como conduzir de forma mais intuitiva e esse conhecimento já foi consolidado. E aí veio a novidade, né, galera? Talvez a grande novidade da gente agora em 2023, pelo menos agora no começo do ano, é a gente juntou as peças do quebra-cabeça. Como a gente pode ter milhares e milhares de pessoas, não só cardiologistas, médicos interessados em cardiologia, porque a gente sabe que o geriatra está vendo o caso de cardiologia, o clínico geral está vendo, enfim, por aí vai. Milhares e milhares de médicos que conseguissem ter acesso à nossa equipe para tirar as dúvidas do dia a dia do consultório e, melhor ainda, de forma gratuita, que pode parecer uma coisa, está bom demais para ser verdade, mas a gente juntou essas peças do quebra-cabeça e a gente montou um projeto bem inovador que o nome é Comunidade Cardiopapers. Eu vou pedir para o pessoal que estiver vendo o videocast até mudar agora a tela aqui para a gente mostrar para vocês a logomarca aqui da Comunidade Cardiopapers. E, Galego, novidade grande, tem alguns dias que a gente está falando no Instagram sobre isso, o pessoal perguntando o que é e o que não é e a gente tem que explicar ao pessoal agora o que é a comunidade. Então, primeira coisa, vamos ponto por ponto, tem que pagar para entrar na comunidade ou não? não. Então, a comunidade é gratuita, mas ela é obrigatória para médicos. Existe uma validação do CRM, do Conselho Regional de Medicina, para poder entrar. Por quê? Porque o objetivo é justamente criar um círculo de confiança e um círculo em que as informações médicas vão ser direcionadas para médicos. então, lá você vai criar o seu perfil como fosse uma rede social dentro dessa comunidade. Um Facebook, uma coisa do tipo, Isso, você vai ter tanto todas essas ferramentas, essas peças do quebra-cabeça que Lapa falou, eu ainda colocaria mais uma peça de quebra-cabeça que é justamente a capacidade de você ter voz lá dentro e interagir. Total. Tanto ajudar como ser ajudado e tendo um grupo de tutores e de professores que vão estar lá avaliando, discutindo, comentando. Obviamente, nessa comunidade que é online, é gratuita, é para médicos, ela vai ter uma regra de convivência e a ideia é compartilhar essas informações, essas experiências para todos os médicos do Brasil, quiçá do mundo, interessados em cardiologia. E aí eu já sei, galera, que vai ter muitos estudantes de medicina chorando, pelo amor de Deus, eu estou no quinto ano, eu estou no sexto ano, eu sei que eu quero fazer cardiologia já, por que é que eu não posso entrar? Segura aí, vai ter sua hora. mais uma vez, lá vai ser muito focado, é uma comunidade feita por médicos, para médicos, então a gente vai querer discutir lá, principalmente diagnóstico, tratamento, então a gente vai precisar de um público já mais experiente, que esteja vendo, que esteja, esteja tendo aqueles desafios do dia a dia, aquelas dúvidas que inexoravelmente vão surgir. A gente perguntou no Stories, galera, você tem essas dúvidas do dia a dia, fica com dúvida no consultório, alguma coisa do tipo, e se eu não me engano, 98% ou 99% do pessoal disse sim, e eu vou dizer o quê? Os outros 1%, 2%, ou eles estão mentindo, ou eles estão na soberba, eles estão achando que sabem tudo ali e tal, que é sempre um perigo isso, então isso vai surgir. Então, a pessoa tem que ter CRM validado, vai ter lá cadastrado para a pessoa poder entrar, beleza, é totalmente gratuito. E aí, tem várias coisas que a pessoa vai encontrar lá dentro, não é, Galego? Primeira coisa, muito legal, esses anos todos de Instagram, a gente sempre vê que o que gera mais engajamento da gente com o público é quando a gente coloca algum caso clínico e pergunta qual é a opinião do pessoal. Qual o problema? No Instagram, a gente sabe que até aquelas caixinhas de Stories é pequenininho, então qual o diagnóstico? Então, cabe poucas palavras, você não pode aprofundar tanto a discussão, né? Então, o que é que vai ter lá? A gente vai ter uma equipe de tutores que eu vou falar daqui a pouquinho quem são um por um e que vão colocar casos clínicos inéditos de segunda a sexta. Então, você entrou lá qualquer dia de semana, vai ter um caso completamente novo que não vai estar em canto nenhum, só vai estar lá na comunidade para você opinar. E não vai ser aquelas coisas, ah, vai ter uma síndrome raríssima, não, coisa do dia a dia. Ó, peguei esse paciente aqui num pré-operatório e ele traz esse exame aqui para mim alterado, que alguém pedir um rota é sintomático, tem um bocado de extracístilo, o que é que eu faço? Ou estou na emergência e chegou um paciente com doutoraz que esse é eletro aqui e agora, você acha que isso preenche critério de infarto? Enfim, coisas do dia a dia que a gente discute todo santo dia na residência quando está passando visita, etc, etc. E que, cada vez mais, eu acho que discussão de casa é a melhor forma de você aprender medicina, sinceramente. E quando você pega o histórico de 10 mil questões que a gente falou e que ficou restrita a um aluno, hoje a gente vai poder colocar dentro da comunidade e aquilo ali vai se perpetuar e as pessoas vão poder interagir com aquele conteúdo. Perfeito. Então, você vai ter voz lá dentro de falar, obviamente vai existir uma moderação, sempre vai ter que ter uma organização lá dentro e isso vai fazer com que realmente a gente também amplie o nosso círculo de confiança. Além desse conteúdo de casos clínicos, falando especificamente do caso clínico, a gente vai colocar casos clínicos que foram criados ou que foram compartilhados pelos nossos tutores, porém, os próprios integrantes também vão poder colocar e compartilhar casos lá. Obviamente, uma informação muito importante é que essa comunidade não é uma interconsulta. Você não está fazendo uma interconsulta oficial para outra pessoa, você não está discutindo o caso individual daquele paciente. Perfeito. você vai estar discutindo um caso e temos que pensar que como aquele caso pode ser importante para outros médicos que estão passando pela mesma situação, porém, numa situação genérica. Então, vai ser proibido colocar exames de pacientes com nome, sem identificação, exames de imagens sem identificação. Então, tudo isso é para que a gente traga um compartilhamento de informação de forma ética e de forma confiável. Porque, galera, se a gente fosse ver, existem serviços online de interconsulta. Quando a gente faz interconsulta, quantas mil interconsultas a gente já não fez? A interconsulta é muito naquele sentido, é muito operacional. No final da interconsulta você vai dizer, ah, esse seu paciente que está usando três medicações para hipertensão e não está controlando, vamos fazer o seguinte, eu vou aumentar hidrocloro de 12,5 para 25, eu vou pedir tal exame e muitas vezes a gente mesmo que já pede e tal. O objetivo não vai ser isso, o objetivo vai ser mais a parte estratégica, a visão macro da coisa. Exemplo, olha, estou aqui no interior do Tocantins e estou com um paciente que está usando três medicações e não está controlando a hipertensão. O que você acha? Vai chegar lá o nosso especialista de hipertensão, o doutor Ibson, por exemplo, que faz ambulatório de hipertensão resistente e refratária no hospital universitário e vai dizer, pessoal, lembrando, primeiro, se está com esses critérios aqui, já preenche diagnóstico de hipertensão resistente, por exemplo, se a gente for usar as diretrizes, pela diretriz o conceito é esse, 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 então preenche ou não preenche, considerando que preenche o que a diretriz diz, então ele vai fazer aquela curadoria do que é que tem diretriz, o que é que tem artigo, de forma muito direcionada, mas sem ser uma interconsulta propriamente dita, mas isso vai ser extremamente rico. Qual local que você consegue e que você tem médicos extremamente experientes, formados em grandes centros, muitos preceptores dos hospitais universitários e podendo lhe dar aquela ajuda, dizendo o que é que as diretrizes dos artigos falam. Outra funcionalidade que a gente está programando estabelecer é justamente trazer o repositório de principais conteúdos que a gente produziu em todas as redes sociais, então se a gente tem um post do blog Cardio Papers em que teve uma relevância muito grande, alguma novidade, lá vai estar selecionado um vídeo, uma quantidade de stories que saiu do Instagram depois de 24 horas, mas ele teve uma relevância muito grande, lá você vai encontrar. Então a ideia lá é um hub, é ser um centralizador, tanto um centralizador de informações, como um hub de interação. Imagina aqueles usuários, aqueles colegas que estão lá dentro, que estão tendo uma grande interação, tendo um grande engajamento e trazendo muito compartilhamento e muito valor para a comunidade. Cara, esse cara vai se destacar, os outros colegas vão estar vendo o que ele está fazendo, isso pode ser até um centro de relacionamento entre as pessoas. Imagina você estar lá, eu tenho um colega que é de Recife também, eu não conhecia, e lá você vai estar tendo forma de relacionamento entre os médicos. Eu tenho certeza, viu, Galego, que vai até terminar surgindo os grupos de WhatsApp paralelo da galera. A galera de Recife aqui, não sei o que e tal. E tudo bem, a gente quer que tenha network, tenha isso tudo mesmo. E aí, por falar, né, Galego? Beleza, então, acho que essa é uma questão, hoje em dia, se você for ver, todo dia o Cardio Papers publica várias publicações no Instagram, publicação no YouTube, nos podcasts, no site, e às vezes é tanto conteúdo que mesmo a pessoa que é fã da gente não consegue ver tudo ao mesmo tempo. Então, fica tranquilo, a gente vai ter uma moderadora, Claudina, que eu vou falar daqui a pouco, que ela vai selecionar naquele dia, essa terça-feira X aqui, de tudo que saiu do Cardio Papers em rede social. Essa aqui é a publicação mais relevante que você não pode perder de jeito nenhum e vai estar lá na comunidade. Então, a gente vai fazer uma curadoria, dar curadoria para você. Aí, já que eu falei em Claudina agora, Galego, vamos falar do pessoal que vai estar lá à frente da comunidade, né? A gente tem seis pessoas aí, pessoal aqui só de alto nível, né? Então, primeiro, a gente tem Mastrocoleta, doutor Fábio Mastrocola que está aí há anos e anos com a gente, né? Editor de todos os livros do Cardio Papers, praticamente. Foi sua dupla de residência, amicíssimo da gente e tal, dos caras mais sabidos de cardiologia disparado que eu já conheci e que é o chefe do serviço de cardiologia lá da UFRN, né? Então, a gente vai ter Mastrocola lá, né? Colocando casos do dia a dia, né? Desde os mais simples até os mais difíceis, mas Mastrocola é aquele cara que ele chuta com as duas pernas, né, Galego? Qualquer assunto ali de cardio, ele vai poder discutir muito bem com o pessoal. Então, a gente está muito feliz de ter Mastrocoleta aqui junto com a gente. A gente vai ter Jefinho, doutor Jefferson Vieira, né? Que, só de currículo aí, né? Pós-doutorado em Harvard, vamos começar logo, torando logo, né? E especialista de ciência cardíaca, é um dos responsáveis lá da IC, do Hospital de Messejana, que é um dos hospitais que mais transplanta no Brasil, né? Autor de diretriz de ciência cardíaca, né? Enfim, a gente tem vários autores de diretrizes aqui no nosso quadro. E Jefinho vai ajudar muito nesses casos de ciência cardíaca, né? De miocardipatia. Imagina a gente, Galego. Imagina a gente, 10, 12 anos atrás, a gente tendo condição de entrar num grupo gratuito em que a gente pudesse discutir ciência cardíaca com um dos autores da diretriz, né? Esse é um dos grandes diferenciais da residência do Encoe, porque a gente estava lá discutindo com os caras que escreviam as diretrizes, né? E agora, isso não vai ficar restrito só a 20, 20 e poucas pessoas que entram ali na residência por ano, mas sim para milhares de pessoas que vão estar ali, né? Brasil afora, mesmo que esteja no interior, lá, interiorzão. Além disso, a gente vai estar, eu, Lapa, Figuinha, vamos estar lá também. Lógico, lógico. Então, aí fechando o time do Nordeste, apesar de Mastro Cola ser paulista, GFC do Sul, eles moram, GFC em Fortaleza, Mastro Cola em Natal, eu e Lapa em Recife, só que a gente tem representantes também do Brasil todo. Quem são os outros representantes? Temos o Iveson, né? Iveson que escreveu inúmeros capítulos do livro da gente de eletrocardiografia, que está ajudando, inclusive, a montar um novo projeto para esse ano de 2023, que eu não vou dar spoiler ainda. Que é de João Pessoa. Que é de João Pessoa, que também é preceptor lá do Hospital Universitário, que deu plantão com a gente em inúmeros anos lá no pós-operatório de cirurgia cardíaca quando a UTI que eu e o Galego éramos diaristas. E Iveson vai cobrir essa parte de fatores de risco, né, Galego? Hipertensão, ele faz esse ambulatório de hipertensão resistente e refratária lá, lípides, etc. A gente tem Pedro Veronese, que é um dos nossos colaboradores mais antigos, né? Pedro tem doutorado em arritmia lá pelo Encol, arritmista, arritmologista, eletrofisiologista, apesar de não praticar eletrofísio hoje em dia, está só lá na arritmia clínica mesmo. Somelia de cerveja. Somelia de cerveja. Então, é o cara que vai resolver os problemas ali de arritmia do pessoal, né? Aquele caso lá que você pegou um rôter do Alen, que não está sabendo, coloca lá que o Pedro vai poder dar uma ajudada. E é uma das dores principais que a gente tem, que é eletrocardiograma e que é arritmias. Então, ele vai estar lá sempre para ajudar e trazer o caminho. Esses professores, eles estão lá para dizer, cara, vamos pensar por aqui, o que a diretriz fala, o que a gente vai ir por esse caminho. Então, essa dica e a dica de arritmia sempre é válida e vocês sabem no fundo do coração que eletro muitas vezes deixa aquele arritio. Quando vem arritmia cabeluda, é bronca. É bronca. E lembrando, Pedro estava, outro dia desse, tem duas, três semanas, estava fazendo live da diretriz que saiu de dispositivos implantáveis. Saiu a diretriz num dia de marca-passo CDI. Quatro, cinco dias depois, Pedro estava dissecando a diretriz inteira. E aí, muitas vezes, sobra alguma dúvida ali. Pô, eu vi a live, mas fiquei em dúvida naquele negócio. Joga lá na comunidade e a pessoa que fez a live resumindo vai lhe responder. E, por fim, Eduardo Castro, também colega nosso de residência, mora lá no Espírito Santo, já está colaborando com o Cardiopapers também há muitos anos. É o cara que tem muita, muita, muita experiência de emergências cardiológicas. Eu acho que do grupo todo da gente é quem mais deu plantão na vida, Castro, é hard work total. E, além de muita experiência com emergências cardiológicas, de forma geral, já foi chefe de UTI durante muito tempo e tal, também muita experiência com cardiologia nos últimos anos. Então, a gente montou um time aí que cobre as principais frentes, mas não acabamos ainda, né, galera? Você já disse, óbvio, eu, você, Figuinho, os fundadores do Cardiopapers, a gente vai estar por lá também discutindo casos. Temos Claudina. E temos Claudina. Diz aí, Claudina, quem é Claudina, para quem não conhece? Claudina é uma cardiologista que mora no sul e que brilhou no curso TEC em 2021, passou de forma muito destacada e passou em 2022 com um engajamento muito grande com o Cardiopapers, uma pessoa que sempre uniu as pessoas e quando a gente fala de WhatsApps paralelos, existem, a gente sabe, inclusive a gente tem grupos como Heart Team que Claudina e outras pessoas formaram e que vão estar participando ativamente dentro da comunidade, inclusive com crachá lá dentro do Heart Team. Então, Claudina, ela vai estar lá trabalhando para ajudar na moderação, ajudar na seleção de material que foi publicado de forma pulverizada nas redes sociais e centralizar e segmentar por temas lá dentro. Então, lá vai ser um ponto focal muito grande de engajamento com todos nós aqui. Claudina é uma aluna muito querida da gente, né, Galego? Ela tem uma história muito bonita, ela não passou no TEC a primeira vez que tinha feito e tal, não conhecia o GPS do Cardiopapers ainda na época, mas em 2021 ela fez lá o GPS direitinho, passou com folga, passou super bem, mais um aluno das centenas e centenas que a gente tem validando, né, o GPS do Cardiopapers. 2021, 60% das pessoas aprovadas foram alunos da gente. 2022 era difícil aumentar a meta, mas a gente aumentou, jogou para 64,5%, porque a gente tem todo o GPS lá muito bem construído para orientar a pessoa para passar. E Claudina deve ser a pessoa que mais viu lives do Cardiopapers. Basicamente, qualquer live do Cardiopapers que esteja rolando, Claudina está lá comentando. Então, ninguém melhor para estar lá presente todos os dias na comunidade, discutindo com o pessoal também, né, falando as novidades. E que sempre esteve no campo de batalha. Ela está no campo de batalha profissional, ela está no campo de batalha de estudos. Então, é uma pessoa que vai trazer a experiência de como está passando por todo esse processo aí de aprendizado. Então, é uma proposta inovadora do Cardiopapers. Eu acho que é uma das iniciativas desses 11 anos que a gente tem aí de chão, uma das iniciativas muito... Com maior impacto, né, compartilhamento e universalização justamente do conhecimento. Mais uma vez, né, a gente tem a proposta aqui no Cardiopapers, né, Galego? Você tem uma frase que resume a nossa meta profissional é educação que salva vidas. E a gente sabe que isso em cardiologia é a mais pura verdade. Você está lá com um paciente com estenose aórtica que tem um fator complicador, está sintomático, você está em dúvida se tem indicação de intervir ou não, você indica uma intervenção bem adequada, você pode ter salvado uma vida nisso. Você está em dúvida se é aquele paciente lá que subiu troponina, mas, pô, está meio limítrofe, deveria ir para cá ou não, chega lá uma pessoa e fala, olha, nesse caso aqui, né? Então, literalmente, você pode salvar vidas e aí, mais uma vez, às vezes a gente, até a gente, né, que está todo dia trabalhando no Cardiopapers, às vezes a gente perde um pouco a noção do tamanho do projeto, né? A gente já teve mais de 36 mil alunos ao longo desses últimos anos, é muita gente. Pense um estádio de futebol com 36 mil pessoas, é gente para danado. E imagina, mais uma vez, comparando com 5, 10, 15 anos atrás, quando você tinha uma dúvida e que você ficava meio perdido ou não tinha o que para perguntar ou era uma pessoa e se sentia incomodada e tal, imagina agora você ter uma comunidade que você pode entrar 24 horas por dia, mandar suas dúvidas e você ter essa equipe que a gente falou agora lhe ajudando, dizendo o que é que tem de evidência sobre aquilo. Outros médicos vão compartilhar, óbvio que não é só a equipe de tutores que vai responder, outros cardiologistas vão responder também que vão estar na comunidade e que vão começar, como você falou, a se destacar. Então, esse é um dos projetos que tem meses e meses e meses que a gente está gestando esse projeto e agora eu acho que a gente está no ponto ideal para começar realmente. E é importante falar que não é exclusivo para nossos alunos. Não é. Esse projeto é um projeto ambicioso, é um projeto que vai estar liberado para todos os médicos do país que tem o CRM. Exato. Então, tendo essa validação, vai ser permitido entrar e vai ser permitido participar da comunidade. E, Galego, aí o pessoal deve estar perguntando como é que faz para entrar. Pô, estou empolgado para caramba, quero entrar. Provavelmente o pessoal aqui da edição já deve ter colocado um QR Code aqui num canto e tal que dê para você ver. Mas, além disso, estou escutando pelo podcast, estou escutando pelo YouTube, está lá rolando o YouTube, estou dirigindo, não estou vendo o vídeo, óbvio que é proibido, mas estou escutando o áudio e tal. Como é que eu faço para entrar? Na descrição do vídeo aqui no YouTube, a gente vai colocar aquele textuzinho que fica embaixo do vídeo, e a gente vai colocar o link. E, mais uma vez, a gente tem que... Você vai receber e-mail, aquelas coisas, demora ali alguns minutinhos só para você receber o processo todo e já começar a mandar a sua primeira dúvida, já se identifica, já coloca, ó, meu nome é fulano, eu estou falando aqui de tal estado, sou cardiologista, sou clínico, sou geriátrico, o que seja, e já começa a mandar seus casos aí que a gente vai ter prazer de responder esses casos todos. E para quem está no podcast, o link, o endereço para acessar www.comunidade.cardiopapers.com.br bem intuitivo, Podemos deixar na descrição do podcast também, né, galera? Vamos deixar no podcast, mas é importante, e esse link, ele vai estar, como Lapa falou, na descrição do YouTube ou alguma área aqui, caso você esteja vendo em alguma outra plataforma, algum local, vai ter algum botão para você ir diretamente para a inscrição. E lembrando, mais uma vez, não é pegadinha, é gratuito, de fato. Na hora que você se inscrever, já pega o link e já manda para todos os seus colegas médicos que veem casos cardiológicos. Se a pessoa faz consultório, ela vai estar vendo paciente com hipertensão ou deslipidemia, mesmo que ela seja cirurgiana, né, Galego? Não, eu sou oftalmologista, você não vai estar vendo ali um pré-operatório do paciente com pressão alta ou alguma coisa do tipo? Não vai ficar com dúvida? Entra na comunidade, manda sua dúvida, que vai ter um timaço para lhe responder. Estamos extremamente empolgados com a comunidade Cardiopapers e você está convidado para entrar. Você vai ficar de fora? É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse nosso podcast. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal e comentar se gostou ou não gostou do material de hoje. E, se você está escutando pelo podcast, não esquece também de pegar o link e compartilhar com seus amigos. Lembrando que aqui no Cardiopapers a gente tem inúmeros cursos. Cursos para preparar você para a prova de título de cardiologia, curso para lhe ensinar a interpretar um elétrico com segurança e rapidez em até 15 dias, curso de como interpretar artigo científico, como fazer uma avaliação pré-operatória com segurança, além de certificações como a nossa certificação de mapa. Se você quiser ficar por dentro, conhecer melhor os nossos cursos, clica no link que aparece aí embaixo, aqui na descrição do vídeo no YouTube, na descrição do podcast, na sua plataforma de podcast e a nossa equipe vai te ajudar com isso. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.